Então, as noites no Templo, Satsangs, do Divya para a Bandam, vão ser dadas aqui na Tenda, nas próximas nove noites, um pouco mais tarde, vamos ao Divya para a Bandam, não é exatamente Tirupavai, os 30 versos de Andal, então Goda ou Andal, nestes versos, ela está a recolher as suas amigas e a imitar as Gophis para ficar preparada para casar-se com Krishna. Vamos para o Shuram 15, que é o último, do sexto ao 15, que ela foi recolhendo estas grandes almas, que representam cada um álvar, que acompanham no caminho espiritual. Portanto, ela vai a recolher que está a celebrar Katia Yann. Então, neste Pachurama 15, os Gophis, Andal está cá fora, a recolher, e existe uma parte na qual há uma Gophis que ela está a chamar que está dentro da casa, portanto é como um diálogo que estão as duas a ter. Então, do exterior, está a chamar ela a dizer, ó rapariga, que tens um tom doce, como é que ainda estás a dormir? Então, a Gophis que está dentro da casa diz assim, tu és uma rapariga esperta? Não, esperem, desculpem. Dentro, ela diz, ó perfeita Gophis, como é que vemos com a tua voz que causa a irritação? Eu vou estar presente. Então, de dentro está a dizer, tu és uma rapariga esperta, tu sabes a dureza das tuas palavras, então de dentro está a dizer outra vez, estás sozinha, porquê este argumento? Ok, ela admitiu, eu sou sozinha e dura, então de fora estão outra vez a dizer, mas o que é de especial em ti? Porquê é que estás sozinha? Por favor, vem cá fora, rápido. E de dentro, ela que grita, estão todas as gópicas aqui e as gópicas de cá fora dizem sim, tu podes contar elas e ela diz de dentro, ótimo, o que é que eu deveria fazer? E cá fora dizem, vem, e vem cantar a glória de Krishna, que matou o grande elefante e que tirou a arrogância dos inimigos sem o seu poder. Portanto, nos últimos versos estamos a ver isto várias vezes, que ela estava a chamar estas gópicas elevadas e que tinham um grande amor por Krishna e ela basicamente está a dizer, vem cá fora, dá-me a sua associação, porque tu tens a associação de grandes devotos e que é algo que é essencial no caminho espiritual, a companhia que temos. Portanto, este verso é considerado por alguns como o mais importante verso de todo este tiro e se olhamos na nossa viagem pelas nossas vidas de muitas diferentes encarnações e de muitas aulas, 8.4 milhões de espécies e mais milhares de vidas que nós tomamos, é dito que em alguma forma ou outra, nós acumulamos boas qualidades, acumulamos punha, mérito. E quanto mais mérito acumulamos, mais desenvolvemos o sabor da devoção por Deus. Portanto, quando desenvolvemos esse sabor, quando temos este anseio a despertar, quando temos este sabor por Deus, nós estamos à procura da associação de devotos. Nós queremos passar o nosso tempo com outros devotos que também têm este anseio. E quanto mais estamos com devotos, como pessoas que pensam da mesma forma, nós mais desenvolvemos o nosso sentimento que queremos estar na presença de um mestre, sermos iniciados num caminho e aprofundar num caminho e conhecê-lo. Portanto, nós desenvolvemos o prazer pela devoção, nós procuramos outros devotos e então procuramos depois a iniciação, para entrarmos profundo no caminho. Portanto, é isto que temos visto até agora, neste tiro para vai. E isto é que, de alguma forma, passamos. E quando estamos no caminho espiritual, há algumas qualidades que nós queremos desenvolver, algum conhecimento que sabemos das coisas que ajudam no caminho espiritual e outras que não ajudam no caminho. Portanto, por exemplo, egoísmo não é algo que nos ajuda no caminho espiritual, não é? Nós não termos esse ego, sermos altruístas. Portanto, é bonito ver que essa é a mensagem principal deste pastorama, que a arrogância está a ser removida, a remoção da arrogância. E hoje temos na Varati, as nove noites da Mãe Divina, em que atualmente ela vai matar a qualquer momento, uma rixaço que representa este egoísmo dentro de nós. E isso também é o que acontece quando conhecemos Guruji, quando conhecemos o nosso mestre, quando conhecemos o caminho, que nós estamos à procura, conscientemente ou inconscientemente, que ele remove o nosso ego. Todos nós queremos, de alguma forma, perguntarmos a ele, por favor, remove o meu ego. Outra forma de dizer é, torna-me humilde. Eu lembro-me, em 2009, quando eu fui ter com o Guruji, numa entrevista, e eu quando finalmente admiti que ele é o meu, ou eu aceitei que ele é o meu Guru e que eu queria lhe perguntar para remover o meu ego, eu levei um coco da loja e fui para a entrevista. E no caminho eu conheci um devoto, o Shida, e ela perguntou, o que é que estás a fazer com esse coco? E eu disse, não sabes nada, o coco representa o ego. Se levas o coco ao Guru, portanto, no Yadma, nós oferecemos o coco, oferecemos o ego. Portanto, tu não sabes, eu estou a levar este coco para o Guruji e vou-lhe perguntar, por favor, destrói o meu ego. E ela olhou para mim e disse, uau, eu nunca diria, eu nunca diria algo assim, nunca fazia algo assim. Isso parece tão duro, tão pesado. Eu preferia pedir a ele, Guruji, podes dissolver o meu ego no amor? E eu estava, uau, isso parece fantástico. Sim, é o mesmo resultado, mas dissolver no amor, não destruir, não é? Então, pensei, isto é uma boa coisa para fazer, eu vou-lhe pedir dessa maneira. Podes dissolver o meu ego no amor? E ele admitiu, sim, eu vou-lhe fazer. Eu estava a perguntar como é que ele iria fazer e eu ainda estou a pensar como. Há tantas formas que ele tem para fazer isso, não é? Porque quando o ego aparece, o Guru está a cortar-o. Algumas vezes ele não corta logo imediatamente. Ele, pelo contrário, faz com que ele aumente. Ele aumenta muito, muito o ego. Ai, tu és tão especial, tu és tão divertido. Eu gosto tanto de estar contigo, tu és fantástico. Assim o ego fica mais nutrido e sentes-te mais seguro na zona de segurança. E assim colocas de lado as resistências, todas as seguranças. E assim, quando o tempo é correto, desaque. Vamos cortá-lo. Aqui, ele tem várias formas de cortar o ego. Já me disse algumas vezes que sempre. A logia, às vezes, pode ser bastante direto. Quando, por exemplo, ele diz algo, quando fizeste algo errado. Quando é que sentes quando ele te humilha? Sentes-te magoado? Ofendido? Então, ele disse-me, sempre que sentes-te ofendido, ele sabe que é o ego que está a ficar ofendido. Portanto, há uma história muito engraçada quando o Gótus me disse na Semana do País, que tinha vindo a primeira vez. E a pessoa estava a mostrar a todas as pessoas que tinham ido a introduzir. Ele estava a ser o ponto de atenção nesta Semana do País. E dentro, a pessoa estava a rezar ao Guruji. Por favor, Guruji, eu sinto o meu ego a crescer, a crescer. Por favor, faz alguma coisa. E eles foram usados de sangue. E a pessoa só disse um pip. E em frente, todas as pessoas, o Guruji... Lançou-se da Ashaná. E ficou toda a gente a dizer... Uau, uau, uau. Aquilo foi duro. Mas a pessoa a que tinha dirigido, ela estava muito feliz. Porque foi a resposta à sua oração. Aquilo foi a clara resposta à sua oração. Por favor, não deixe que o meu ego cresça muito. Então... Às vezes, quando não sentimos... Quando não estamos conscientes... De estarmos ofendidos ou magoados... Outra forma bonita de ver, que é o nosso ego, que está no jogo... É quando alguém te diz algo, que está-te a pôr num sítio... Não quer dizer que seja com o Guruji mesmo. E mesmo sem ouvir-se a crítica, estás a dar-lhe uma resposta ou estás a retificar. Então, uns dias atrás, alguém no almoço... Estava a ir... Estávamos a cruzar-nos, estava com um prato ainda com metade de arroz e a pôr no lixo. E eu disse... Para o Guruji, tira o que tu quiseres, mas como que tiraste? E mesmo sem eu terminar a frase, ele virou-se e disse... Ah, eu não me sinto bem hoje, é isto, aquilo e aquilo. E eu imediatamente disse... Ok, não há o que falar. Alguém ficou magoado. Quem que ficou magoado? O ego ficou magoado. O que é que a beleza do caminho espiritual é quando o teu ego fica magoado? E então, devias ficar feliz. Porque se estás no caminho espiritual, sabes que o ego não é o que tu queres. O que queres é ser mais forte. Tens que te livrar do ego a alguma parte. Tens que te tornar sem ego. Portanto, sempre que sentiste ofendido ou magoado, devíamos sentir-nos gratos. Porque é o teu ego que fica passo a passo morto. Portanto, a melhor forma é... É uma coisa... A maior oferta é quando tu és acusado e és inocente. Isto é a melhor oferta, o melhor presente. Estou olhando para as vossas caras e devem estar a pensar o que é que está a falar. Mas às vezes, quando estamos no Bangalô com o Guruji e ele... Tu é que levaste a chave. Tu é que perdeste a chave do carro ou algo assim. E eu tenho a certeza que não fiz nada. Mas estou 100%. Porque eu poderia ter perdido. Estão a ver? Então, tu és... E vem toda esta... Tudo a ser apontado a ti. O quanto mal tu és por teres perdido a chave. Eu estou-me a sentir magoado. E todo o dia, depois de tal tratamento, Pepe encontra-te no seu bolso. E tu és a gente rir-se e pronto. E eu estou... Então, o que é isto? E Pepe está... Isto é uma grande bênção. Isto é uma grande bênção. Quando és acusado e se és inocente é uma grande bênção. Porque quando és inocente e és acusado, o teu ego ainda fica mais agressivo. Ainda fica mais selvagem. E isso é o que vemos neste verso. Vemos esta gópica que está dentro de casa. E ela diz... Mas que palavras são essas duras que estão vindo para mim? E lá fora dizem... Nós não somos duros. Tu é que és. E ela até admite e diz... Ok, deixa estar. Eu peço desculpa. Eu é que sou a mais dura. Ou seja, humildade. Eu ponho de lado o meu lado. Eu não estou a sentir magoada. E isto é algo que devemos olhar. Olhar. Eu lembro-me... Não sei se foi o último ano no Shivarati. Acho que foi o último ano. Shivarati, a celebração começa. E como vocês sabem, todas as celebrações começam com o Gurupuja. Vamos pegar a introdução. Depois é o Gurupuja. Depois do Gurupuja. Ganesh Puja. Kabash Puja. E aí, Yagna. E a Bixecam. Como hoje. É um vestimento normal. Então, começamos as orações às seis da tarde. Como hoje, às seis. Mas houve um atraso. Tínhamos começado às seis. Com as conversas. E depois o Gurupuja e por aí fora. Grugi. Vem. Às seis e quinze. Ao Darshan Hall. Onde estávamos a celebrar o Shivarati. E ele estava. O que é que está a acontecer aqui? Porque as pessoas ainda estavam fazendo Gurupuja. Kalash Puja. Estão fazendo tudo. E ele disse. Eu quero fazer o Yabixecam na verdade. E como é que não acabaram? E nós estamos todos. Porque não é possível. A oração. E ele ficou. Ficou em Shiva. Em modo Shiva. E ele dizer. Dez anos. O mesmo procedimento. E vocês não conseguem fazer direito. Meu Deus. Quando é que me vais mandar devotos. Que vão compreender. Como é. E nós estamos. Oh meu Deus. Oh meu Deus. O que vamos fazer? E vamos a correr de um lado para o outro. O que vamos fazer? E aí. O apressamos. E fizemos tudo. Há uma linguagem. Entre nós. Que é não verbal. Sabes como é que todas as pessoas estão. Vês nos olhos. Então acabamos a oração. E depois da oração. Estava lá fora. E eu vi. E o Gurgi na cozinha de Pujá. Lá no escritório. E o Gurgi estava lá. Com alguns dos swamis. E a porta estava quase a ficar fechada. E eu disse. Eu não posso perder aquilo. Eu sei que vai ser selvagem. Mas eu não posso perder. É. É muito bom. Então eu fui lá. Gurgi estava lá. Dando e dando. A sua amena nishuia. Bum, bum, bum. E a beleza daquilo foi que sua amena nishuia estava ali. Com as mãos em oração. E estava a dizer. Sim, Gurgi. Tens razão. Gurgi. Sim, Gurgi. Desculpa-me, Gurgi. Sim, Gurgi. Tens razão, Gurgi. Desculpa, Gurgi. E eu estava só a observar. E eu estava a pensar. Oh, meu Deus. Isto é incrível. Eles não têm culpa nenhuma. Mas eles aceitam tudo. Eles são incríveis. E eu estava apenas a dar as bênçãos. E ver. Quando estamos longe. O nosso ego. Somos capazes de colocar do lado o ego. Ou ficamos magoados ou ofendidos. Porque sempre que ficamos ofendidos ou magoados. Devemos saber. Que é o nosso ego. E o ego. Não é algo. Que nós precisamos. No nosso caminho espiritual. Jai Gurudev. Obrigado.